Olá, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Taro Bar Rural deste domingo, é o primeiro domingo do mês de agosto. Que esse mês seja lindo e especial, assim como você é, né? Que eu sei. Hoje no programa nós vamos falar sobre muitos assuntos importantes para o seu dia a dia, seja no campo e também na cidade. Vamos mostrar por que o preço do milho está em queda e qual a tendência para as próximas semanas. A produção de vinhos de inverno cresce no país, aumenta a venda de máquinas agrícolas no Brasil em quase 40%. O evento reúne mais de 700 mulheres em Cascavel para a troca de conhecimento e aprendizado. E vamos te mostrar como foi o jantar de comemoração dos 55 anos do aniversário do Sindicato Rural de Cascavel. É a partir de agora, no Taro Bar Rural. Máquinas no campo a todo vapor para a colheita do milho. Mais na metade, no estado do Paraná, das lavouras, né? Já foi colhida. Agora, tem milho bom e bonito ainda aí nas lavouras, né? Produtor rural que está colhendo, alguns já venderam essa produção, parte dela, né? Outro ainda não. E aí como é que faz? Espera para ver se o preço melhora ou já vende logo tudo de uma vez, porque afinal de contas está baixando o preço da saca. Na casa aí dos 70 reais, pouquinho mais, pouquinho menos, depende da região onde você mora. A gente conversou com um especialista nesse assunto, que é o Matheus. Ele explica por que dessa queda nesses últimos dias e o que a gente pode esperar para as próximas semanas. Fala aí, Matheus. Bom, então primeiro a gente precisa entender a dinâmica de preços do milho no Brasil, né? Que em regra acompanha o piso, que é a paridade de exportação, e o teto, que é a paridade de importação, né? E antes de avançar, para a gente entender o preço hoje e a perspectiva futura, eu quero lembrar que no ano passado, na Safrinha, a gente teve aí baixas produtividades, teve uma quebra do milho Safrinha aí, causada pelo Laninha e causada por geadas também. Naquele momento, o milho chegou a bater mais de 100 reais por saca nos portos. Falamos, inclusive, em importação de milho da Argentina, ou seja, o preço, o produto nacional, o pouco produto nacional que tinha, o grão nacional que tinha, ele estava competindo com o preço do grão importado da Argentina, né? E daquele momento até hoje, o milho, ele só voltou a bater 100 reais por saca nos portos em maio desse ano, quando os mapas, as previsões, elas começaram a mostrar geadas, possíveis geadas para o sul do Mato Grosso do Sul e algumas regiões do Paraná, né? Porém, à medida que essas geadas, elas não foram concretizadas e a lavoura foi se consolidando, né? E agora, com a entrada da colheita, a gente tem visto boas produtividades, com o aumento de oferta desse grão no mercado interno, naturalmente que os preços, eles tendem a ceder, certo? E hoje, o preço, ele está acompanhando a paridade de exportação, né? A paridade de exportação que é influenciada aí por Chicago, pelos prêmios dos portos e pelo dólar, certo? Chicago, inclusive, as cotações em Chicago, inclusive, estavam altas e tiveram recentes quedas aí causadas por um movimento financeiro com aversão a risco aí por conta do assunto recessão global e também causada aí por uma combinação de fatores relacionados ao desenvolvimento de safra norte-americano, que, a princípio, tem se mostrado muito boas, né? Se os mapas aí não mostrarem em tempéries climáticas daqui para frente, a safra deles pode se desenvolver muito bem, né? E, voltando para o assunto da exportação, a Associação Nacional de Exportadores de Cereais aqui do Brasil projeta 43 milhões de toneladas de milho exportado nessa temporada, né? Se isso realmente acontecer, o quadro de oferta e demanda, principalmente os estoques brasileiros, eles tendem a se encurtar um pouco mais, joga toda a responsabilidade para a safra verão 23, e, em algum momento, a indústria do mercado interno, que precisa consumir grão, vai, uma hora, começar a pagar um pouco mais de prêmio para manter esse grão aqui no mercado interno, certo? E daí, a gente acredita que, ali, a partir de agosto, setembro, conforme esse movimento começa a acontecer, os preços podem voltar a subir um pouco acima aí do patamar que a gente tem hoje, mas não muito, certo? Por que eu digo que não muito? Porque a gente precisaria aí de uma combinação de fatores para a gente ver os preços voltando aí muito acima do patamar que a gente tem hoje, né? Ou seja, voltando ali para cima dos 100 reais por saca nos portos. E essas combinações, elas seriam, basicamente, uma alta expressiva em Chicago, causada, eventualmente, por uma quebra de safra do milho norte-americana, um dólar indo lá para a casa dos 5,70, 5,75 novamente, né? Os prêmios, como eu já comentei, uma hora, eles podem voltar a se recuperar, naturalmente. E o quadro de oferta e demanda aí, ameaçado pela questão da Ucrânia, a Europa, inclusive, que está com o milho lá, a Europa, vou tratar como um bloco, como um todo, que está com o milho em desenvolvimento lá, está sendo ameaçada pelas ondas de calor lá. A Europa produz 70 milhões de toneladas e algumas projeções falam em até 12 milhões de toneladas de quebra da safra deles lá, né? E aí, sobraria, naturalmente, para o Brasil, para a Argentina, para os Estados Unidos, atender a demanda deles aí por esse grão, certo? Então, dependendo da combinação de fatores, o milho, ele pode alçar voos muito maiores, né? Agora, naturalmente, daqui para frente, a partir de agosto e setembro, eles podem voltar a subir um pouco mais por conta dessa questão do prêmio e do mercado interno. O milho fechou a semana cotada em Cascavel a R$ 77,00 a saca. Em Laranjeiras do Sul, R$ 79,80 e R$ 78,80 em Guarapuava. A soja em Cascavel e em Toledo, R$ 168,00. R$ 172,00 em Francisco Beltrão. O trigo em Cascavel e em Pato Branco, R$ 112,00. Em Londrina, R$ 114,00. Delícia falar dos produtos da Cevale para você, porque eu conheço e sei que tem garantia de qualidade que vem do campo, passa pelo supermercado e vai até a sua mesa, porque são produtos processados, termoprocessados, em natura, que você pode levar para a sua casa com toda garantia. Tem o frango, diversos cortes diferenciados, né? Para você agradar a família toda. Tem também o filé de tilápia, que é uma delícia também, posta. Bem carnudos eles são, né? Os filés de tilápia principalmente. E também a linguiçinha, que agrada a criançada, que eu sei. Linguiçinha de frango. Produtos de primeira, Cevale, vá no supermercado, compre, leve para casa e agrade a sua família todinha. Agora eu falo para você de uma excelente notícia. O setor de máquinas e implementos agrícolas, que teve um crescimento de quase 40% no mês de junho. Os dados sempre são referentes a dois meses passados, tá? Segundo a Fenabrave. Então, por isso que esses dados agora de junho, eles esperam um mês passar, acabar, faz o balanço para depois fazer essa divulgação. E esses dados, então, que foram divulgados agora, esse balanço da Fenabrave, a Fenabrave diz respeito a 37,5% de crescimento em junho, se comparado com o mesmo período de 2021. A análise é feita com base nas vendas de tratores e colheitadeiras. Os números mostram que quase 6 mil veículos foram entregues aos produtores rurais no mês de junho. Número que, além de ser 40% maior, quase 40% maior do que o ano passado, também é 8,2% acima do mês de maio deste ano de 2022. As vendas aumentaram por conta da liberação de recursos do crédito agrícola do Plano Safra, segundo José Maurício Andretta Júnior, que é o presidente da Fenabrave. Ainda segundo ele, esses números devem continuar subindo nos próximos meses. No primeiro semestre, as vendas de máquinas agrícolas somaram 31,6 mil unidades, alta de 32,9% em relação a igual período do ano passado. Ótima notícia, né? O setor de máquinas agrícolas, principalmente tratores e colheitadeiras, está aquecido e vai melhorar ainda mais, se Deus quiser. Vamos fazer uma pausa, tomar uma aguinha. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Tem a previsão do tempo e a gente fala também sobre a produção de uvas no período do inverno que tem crescido no Brasil. Até já! Tchau! 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 Tchau!